Governo Municipal de Aracati, administrando com todos. A Secretaria de Educação de Aracati realizou no ginásio do Colégio Marista a Olimpíada Mais Educação, com a participação de oito escolas da sede. O programa Mais Educação do Governo Federal constitui-se como estratégia do Ministério da Educação para a indução da construção da agenda de educação integral nas redes estaduais e municipais de ensino, que amplia a jornada escolar nas escolas públicas por no mínimo sete horas diárias, por meio de atividades optativas dos macro-campos, como acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte, lazer e outras atividades. Primeiramente eu queria dizer assim da importância dessa Olimpíada, porque na verdade o que é o Mais Educação? O Mais Educação é um projeto do Governo Federal, ligado diretamente à Secretaria Municipal de Educação, em que a criança passa um horário na escola normal, convencional, e o outro horário, mais três horas, fica fazendo outras atividades. Como vocês estão vendo aqui, o judô, a capoeira, a dama, o xadrez, o esporte de quadra, todos. E aí tem os monitores que acompanham, tem um coordenador que acompanha esses monitores, também tem a parte de letramento, certo? E a partir daí nós temos dentro da Secretaria de Educação uma coordenadora geral, no caso a Daniele, que acompanha tudo isso. E é uma coisa muito interessante, por quê? Porque não só ajuda a criança a estar mais tempo na escola, como também a socialização dela, porque aí faz com que a criança se engaje, tenha mais engajamento, se preocupe mais com seus estudos. E se o interesse é fazer com que essa criança se socialize, que esteja próxima da escola, o que foi feito? Esse ano, é o primeiro ano, nós estamos com a Olimpíada, que será hoje e amanhã, aqui no Colégio Marista. Essa Olimpíada já é para quê? É para mostrar o que eles fazem no dia a dia da escola. A Olimpíada Mais Educação será disputada com jogos cooperativos e competitivos. Daniele Barbosa, coordenadora do programa, destaca a importância do esporte na educação dos estudantes. Sabe que a proposta do programa Mais Educação é trabalhar integralmente aquele aluno, que muitas vezes, na sala de aula, não é possível aquele professor trabalhar todas as suas habilidades. E o programa Mais Educação, ele surgiu justamente para isso, para trabalhar conceitos de cidadania, sustentabilidade, esporte, memórias. E nós resolvemos então fazer essa atividade de esporte hoje de forma a integrar todas as escolas. Reunimos com os coordenadores, com os monitores de esporte que trabalham nas escolas municipais, para fazermos esse projeto de forma a integrar todas as escolas da sede. Porque essa atividade vai ser feita também em todas as escolas do campo, e as escolas da praia, e as escolas de fronteiras. Esse evento é um evento piloto com 160 alunos de oito colégios da sede da cidade, e o colégio do Corrego dos Rodrigues, que foi convidado. São 160 alunos divididos e vão disputar oito modalidades. Modalidades como futebol, handball, vôleibol e futsal. Atividades lúdicas que auxiliam na coordenação motora, trabalham lateralidade, coordenação, trabalho em equipe. Jogos cooperativos, trabalhando a cooperatividade com todos os alunos. E trabalhando o desenvolvimento motor de todas as crianças. A prática esportiva como instrumento educacional visa o desenvolvimento integral das crianças, jovens e adolescentes, capacita o sujeito a lidar com suas necessidades, desejos e expectativas. A iniciativa da Olimpíada Mais Educação foi aprovada por todos. Matheus está motivado para fazer o dito na competição. Eu sou da escola Regis Bernardo de Souza, vou participar de algumas coisas aqui. A expectativa é para ser campeão, mas vamos manter a união, participar, que o objetivo aqui é brincar. É de suma importância esse evento do Programa Mais Educação, porque é um incentivo a mais para as escolas. Porque estão sendo desenvolvidas muitas atividades do Programa Mais Educação, principalmente na escola Antônio Monteiro, que eu posso falar mais real, mas eu quero dizer que é um incentivo muito grande a participação dos atletas do Programa Mais Educação nesse evento para fortalecimento da educação de nossas crianças e adolescentes. Mais uma conquista do Governo Municipal de Aracati. Administrando com todos. Administrando com os atletas do Programa Mais Educação,